Olá, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é o professor Pablo Jamilk. E hoje eu vou explicar pra você qual é a forma correta daquele ditado. Quem tem boca? É! Você provavelmente já ouviu algumas explicações, já ouviu falar que alguns ditados estão incorretos e que houve uma corruptela do ditado. Bem, vamos lá. Você vai aprender neste vídeo qual é a origem dessa expressão. Então, o que você tem é quem tem boca, e agora eu vou escrever a forma correta. Quem tem boca vai a Roma. Sim, desse jeitinho. É o verbo ir, certo? É o verbo ir, é a preposição a e o substantivo Roma. Pablo, ocorre acento grave indicativo de crás aqui? Não. Pensa comigo. Eu vou a Roma, eu volto de Roma. Se vou a, volto de, crase pra quê? Não precisa, né? Muito bem. Não temos um artigo aqui. Pablo, eu ouvi algumas explicações dizendo algo do tipo quem tem boca vaia, no sentido de vaiar. Não. Não é isso. Na realidade, muita gente se confunde por causa da forma de pronunciar. Mas, Pablo, eu já vi isso num artigo da Veja, num artigo da Exame, num artigo de tal lugar. Pois é. Que tal ver no dicionário? Olha só. O dicionário de Máximas Adagios e Provérbios, do Jaime Rebello, Espanha, traz essa forma como a forma original e correta do ditado. A grande enciclopédia portuguesa e brasileira, do Antônio de Moraes Silva, também traz esse ditado como forma válida. O livro de provérbios portugueses também. O dicionário de provérbios adagios, ditados máximos e frases feitas também. Bem, todas essas obras trazem esta forma. Mas, pode ser que você ainda não esteja muito convencido de que é a ideia de perguntar, de falar, né? E não de vaiar. Então, vamos ver como é esse ditado em outras línguas. Que tal em espanhol? Em espanhol, você tem a forma Preguntando se llega a Roma. Ou, Preguntando se vá a Roma. Outra forma. No próprio italiano, de onde surgiu a expressão Que a língua arriva a Roma. Ou ainda Que língua em boca a Roma vá. Então, aqui nós temos a tradução bem simples. Perguntando se vai a Roma. Perguntando se chega a Roma. Certo? Quem tem língua, chega a Roma. Quem tem a língua na boca, alguma coisa assim, tá? Vai a Roma. Vai. No sentido de ir. Pronto? Resolvemos esse esquema e derrubamos mais um mito. Curtiu este vídeo? Então, deixa o like. Deixa o seu comentário. Faça inscrição no canal. E até a próxima. Ah, não se esqueça de baixar o meu e-book Para você aprender a estudar língua portuguesa. Está aqui nos comentários. No comentário fixado. Um abraço. Até a próxima. Força, guerreiro!